Olá pessoal, tudo bem com vocês? Adivinha onde a gente veio hoje? Lá atrás é o hotel da Disney, a gente veio para a Disneylândia hoje e antes disso a gente almoçou lá naquela lanchonete chamada... não sei como se pronuncia, shake, chá, que é alguma coisa assim aí de lá, de cá foi uma hora mais ou menos até aqui a Disney e vou plugar um pouquinho do nosso dia aqui na Disney para vocês e aqui são os tickets, né, para entrar na Disney e é isso aí pessoal, espero que vocês se divertam junto comigo então vamos lá oi pessoal, a gente comprou sorvete, tá muito calor aqui e para ser uma segunda-feira, achei que tá bem montado aqui, né mas agora a gente vai estar indo lá para a montanha russa e vamos ver se vai estar a vila, né e aí 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 e aí